Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O Departamento Penitenciário Nacional prevê a criação de mais de 20 mil vagas no sistema prisional este ano. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem mais informações. Olá, Ricardo. Olá, Roberto. A estimativa do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, ligado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é baseada na execução de 45 obras para a construção e reformas de presídios em todo o país. No total, foram disponibilizados cerca de R$ 1,1 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional. Somente no primeiro semestre deste ano, os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina abriram 2.841 vagas no sistema prisional. A ação faz parte do compromisso com a transparência e com a eficiência na gestão dos recursos públicos. O DPEM acompanha as obras e cada etapa é publicada no site do Departamento. Quem quiser saber como o dinheiro vem sendo aplicado, pode acessar o site no endereço depen.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de R$ 233 milhões para ampliação do Programa Saúde da Família. Serão credenciadas 10 mil novas equipes e serviços em mais de mil municípios em todo o país. A expectativa é que 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas nos próximos anos. O principal objetivo do Saúde na Família é resolver os problemas de saúde mais comuns da população. Segundo o Ministério da Saúde, esse investimento no programa deve ampliar e melhorar o atendimento com mais consultas, exames e medicamentos. Quando colocamos na estrutura do Ministério da Saúde pela primeira vez uma secretaria de atenção primária, de atenção básica, é para que os secretários municipais saibam dentro do Ministério da Saúde qual é o ponto de referência de nós gerarmos uma política para a atenção primária de qualidade. Era preciso dar mais capacidade de decisão e liberdade organizacional para as prefeituras e para os secretários municipais. Por isso vocês receberam mais duas modalidades, 60 horas e 75 horas. Para isso vocês receberam a possibilidade de não só três ou quatro equipes por unidade, mas até seis, para vocês ganharem capacidade de organização e resolutividade. E uma última notícia, a Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou há pouco o texto básico elaborado pelo relator, deputado Samuel Moreira. O parecer que foi apresentado nesta madrugada mantém as diretrizes da proposta original do governo. Foram 36 votos favoráveis e 13 contrários. Agora estão sendo analisados os destaques. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.